Música Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao primeiro Ogre Ogreira de games da redação Adrenaline O que nós vamos fazer por aqui? Vamos juntar esses quatro Intrépitos Intrépitos guerreiros E vamos provar pra vocês Que nós não jogamos tão mal que nem vocês pensam nos 15 minutos Vamos fazer uma verdadeira maratona de games aqui Pra ver quem dos quatro joga melhor Qual é a ideia? A gente vai passar por vários games de várias franquias, vários estilos Vários gêneros Vários gêneros, até porque cada um aqui gosta de uma coisa E vamos tentar ser justo com todo mundo E vamos fazer, a ideia é fazer semanalmente as nossas disputas em vários games E fazer um campeonato de pontos corridos Aí ver quem chega lá melhor Vai ter jogo de quatro players, jogo de dois players, tudo competitivo Exatamente Alguns games a gente vai jogar os quatro ao mesmo tempo Alguns games a gente vai ter que fazer o bom e velho X1 É, que é exatamente o que eu acabei de falar É, só que são as duas palavras de um jeito que vocês entendem Não, e a pontuação funciona da seguinte forma O vencedor leva seis pontos O segundo colocado leva quatro pontos O terceiro colocado leva dois pontos E o último colocado não ganha nada Então nós vamos somando os pontos E vamos descobrir lá na frente quem se saiu melhor Na disputa por X1 O que vai acontecer em games, tipo, de luta, da vida e tal Street Fighter Já ganhei Já ganhei Já ganhei Sai fora Não que a gente vai jogar isso E não que o André vai ganhar Já ganhei A gente de jogos é uma surpresa Exatamente Inclusive, galera, se vocês quiserem mandar sugestões pra gente A gente pode, ou não, seguir a sugestão de vocês Bom, e... Voltando às regras E voltando às regras No bom e velho X1 Nós teremos dois pontos para o vencedor de cada confronto A gente vai se enfrentar a cada um aqui uma vez Então pode ver que toda rodada a gente soma 12 pontos Então cada game serão 12 pontos E vamos ver quem se sai melhor até o fim disso De preferência Em caso de empate Os pontos são divididos É, exatamente Se dois caras ficam empatados na primeira posição Cada um leva cinco pontos Eles estão meio que dividindo os pontos Primeiro e segundo lugar É complicado A gente pretende roubar se aproveitando das regras Então, galera, se preparem que nas próximas semanas Vocês vão ver esses quatro espertões aqui Se digladiando em vários games Amizades serão destruídas Relacionamentos serão rompidos E eu faço o que for preciso para vencer E jogos serão mal jogados Já ganhei Já ganhei Já ganhei Já ganhei É isso aí, galera Torce pela gente aí Por mim De preferência pelo Diego E a gente se vê aí nos próximos vídeos O Diego precisa da torcida de vocês Olha, já vamos ao Trash Talk Falou, galera Até a próxima Tchau 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 Tchau